Ora, muito boa noite. Boa noite a todos os meus estoicos seguidores por estarem aqui no nosso vigésimo terceiro episódio do programa Livremente. Este programa é um programa que nós fazemos todas as terças-feiras, desde o mês de fevereiro, que temos este programa livremente, à terça-feira em Portugal às 10 da noite e no Brasil às 6 horas da tarde. Boa noite Ana Bela, boa noite Ana. É um programa que está ancorado num projeto que nós temos vindo a desenvolver online desde essa altura, que começou com uma lógica que já estava pensada um pouco nos últimos dois anos, mas que com a pandemia foi acelerado e que foi lançado ao mundo em janeiro deste ano. Este programa livremente está ancorado em dois grandes focos. Um primeiro que é nós aumentarmos o sentido de responsabilidade individual e um segundo de redução da vitimização. Isto porquê? Porque no sentido de nós conseguirmos aumentar a literacia na área da ciência, do comportamento, por forma que as pessoas se fiquem mais inteiras e mais capazes para conhecerem as suas características e sabendo geri-las, gerendo melhor as características, passam a ser mais virtudes do que defeitos. E, portanto, se nós todos conseguirmos melhorar hoje um bocadinho melhor, fazer um bocadinho melhor e conhecermos um bocadinho melhor do que ontem, nós vamos com certeza ser... vamos evoluir todos os dias para conseguimos descobrir melhor aquilo que somos para ficamos mais inteiros. O programa de hoje é um programa que está na ordem do dia sobre o poder. O poder corrompe o caráter, que curiosamente já estava programado, mas que, por coincidência das circunstâncias, acaba por estar também na ordem do dia. Boa noite, Márcia. Boa noite, António. Boa noite, Luís. Obrigado, António. E o nosso convidado de hoje é o professor Luís Caeiro. E o professor Luís Caeiro é alguém que escreveu e fez um estudo recente sobre esta área da corrupção e é com muito gosto que vamos ter o professor Luís Caeiro hoje da Universidade Católica de Lisboa. E, portanto, vamos ver aqui o pedido. Cá temos... Ok. O professor já está cá, exatamente. Ok. Ora, então... Vamos só guardar um bocadinho. Olá, professor. Vamos só guardar um bocadinho. Olá, boa noite. Boa noite. Como está, professor Luís Caeiro? Muito obrigado. O professor Luís Caeiro, como é que se vai? Está tudo bem consigo? Tudo em ordem. É uma honra tê-lo comigo aqui no programa livremente, às terças-feiras. Eu, entretanto, já acabei a minha freguesia, já jantei. Já. E agora já estou pronto aqui com o estômago recalçutado. Eu também já estou pronto para a nossa conversa e, antes de mais, Ivan, queria agradecer-lhe o convite. Me honra muito para o seu programa. Muito obrigado. E estou aqui a ter uma boa conversa, um bom bate-papo aqui sobre o nosso tema. Exatamente. É um tema bem importante. E temos aqui discutido, talvez, de uma abordagem bastante original, porque é rara ver esta abordagem num fenómeno de uma corrupção, não é? A abordagem é, sobretudo, mais política, mais sociológica. Sim, sim, sim. Eventualmente psicológica. Pelo menos raramente ela é feita assim. E, ao fim e ao cabo, nós, hoje em dia, acabamos por ver muita informação e temos muita quantidade de informação em que encontramos especialistas de tudo, de uma forma muito superficial. E, de facto, nada melhor falar com quem tem feito trabalho e investiga isto há bastante tempo. Ainda por cima, estando ligado muito ao mundo empresarial, porque o professor Luís Queiro é alguém que também está ligado aos recursos humanos, ao mundo empresarial, ao mundo da consultoria, e está há muitos anos nesta ligação às experiências ligadas ao poder, aos interesses, às negociações. E tudo isto são variáveis que acabam por interferir nesta relação. As características que nos caracterizam como humanos, que têm a ver com a nossa moral, com a nossa ética, com o caráter, com a personalidade, com as questões sociológicas, realmente como dizia, e depois também com as questões desenvolventes que estão à nossa volta, que muitas vezes, como diz o ditado, a ocasião faz o ladrão, ou o ladrão é que faz a ocasião. Não sei qual será aqui a melhor lógica, mas se calhar aqui, e para os nossos seguidores estoicos, eu gosto da palavra estoico no sentido de que realmente nós vamos ser estoicos nesta vida, porque senão somos todos vítimas, e nesta lógica, talvez a primeira coisa que lhe perguntaria era o que é que é a corrupção, não é? O que é que é de facto a corrupção neste momento? Qual é aquela definição que para si parece ser a mais válida? Ora bem, a corrupção é uma área, é uma área, digamos assim, difícil de limitar, não é difícil de definir em si própria, mas os limites não são propriamente muito claros. Basicamente, pode-se dizer que a corrupção é uma utilização abusiva do poder, para se obter desse poder ou dessas posições de poder, um proveito próprio ou um proveito para terceiros. Portanto, eu diria que a corrupção é de alguma forma, por um lado é uma patologia, digamos assim, das interações sociais, é uma questão ética, por outro lado, mas também é uma questão de natureza psicológica. Portanto, quando se acede a posições de poder, e há muitas provas disto, o acesso a posições de poder, de alguma forma, transtorna o comportamento das pessoas, altera esse comportamento, cria condições que alteram o comportamento das pessoas. Acha bem, acha que altera... Dessas várias situações... Só interrompendo um bocadinho, a propósito do que está a dizer, altera o comportamento das pessoas ou facilita a expressão desse comportamento, das suas características? Altera a expressão do comportamento das pessoas, não altera intrinsecamente os comportamentos. Ok. Há uma base, digamos assim, que se mantém estável. Aliás, a minha ideia, e já agora passando um bocadinho à conclusão do nosso debate, provavelmente, as conclusões no início são proveitosas. Certo. Agora fazemos a passar. Exato. Eu não creio que seja propriamente o poder que corrompe as pessoas. Às vezes é o contrário, são as pessoas que corrompem o poder, ou seja, as pessoas com as suas atitudes, é que, lesando mal o poder, acabam, digamos, por transfigurá-lo. O que o poder, o que o poder permite é as pessoas revelarem muitas das suas características num palco mais alargado e num palco, digamos assim, mais significativo. Aliás, nós em posições de liderança temos exatamente os dois polos opostos. Pessoas que aproveitam essas posições de liderança para tirar os países das maiores situações de aflição e das maiores crises, para implementar em grandes sistemas de justiça, para ajudar os outros, para, no fundo, conduzirem projetos e planos de imenso valor social. Tu dizes que se conseguem posições de liderança como se conseguem posições de liderança, é muito contrário. Claro, em momentos é preciso poder, porque, de facto, alguém que queira mudar as coisas, mas não tem a poder para isso, é alguém que, geralmente, acaba por ficar frustrado. É preciso, realmente, assumir a responsabilidade e o risco de ter poder, para que, depois, a competência se manifeste, para que a pessoa, depois, consiga dar esse benefício ao mundo e acrescentar valor. Exatamente. Eu dou-lhe um exemplo. O Papa Francisco utiliza o seu poder. O Papa Francisco tem poder. Certo. E sabe utilizar o seu poder. Muitas das suas mensagens e dos impactos que elas têm em milhões de pessoas, devem-se ao facto de o estar a fazer de uma posição de poder. Certo. É uma forma de utilizar o poder. No entanto, o poder pode ser utilizado exatamente no polo oposto. Em proveito próprio. De uma forma egoística, de uma forma que serve o próprio ou terceiros que são próximos. Por isso é que acaba-se sempre por nunca ser tão bem-sucedido para a humanidade, porque quanto mais centrado é no indivíduo qualquer tipo de ação de poder, acabamos por, geralmente, causar mais dano no mundo do que um benefício ao mundo, porque quando nós acabamos por ajudar mais o mundo ao mesmo tempo que conseguimos, no sentido de acrescentar valor ao mundo, é quando realmente há benefícios mútuos para a própria pessoa que tem esse poder e para o mundo também que acaba por ser beneficiado por isso, não é? Claro. Esse equilíbrio é importante, mas normalmente faz-se uma, digamos, uma distinção entre os dois polos da utilização do poder. Utilizar o poder com uma mentalidade egocêntrica e de uma forma personalizada, ou utilizar o poder de uma forma socializada e a favor dos outros. Aliás, qualquer pessoa que esteja numa posição de poder joga permanentemente este dilema ético, ou seja, em cada decisão que toma todos os dias, tem um bocadinho esta opção. Utilizo o meu poder em favor, por exemplo, não é necessário ser de nenhuma ação corrupta, em favor da minha imagem, do meu talento, da minha carreira. Não estamos ainda para o domínio da corrupção, naturalmente. Ou utilizo o meu poder a favor dos outros, da resolução dos planos sociais, do bem-estar dos outros ou do bem comum. Portanto, esta dualidade está sempre presente. Podemos dizer que a corrupção começa quando esses interesses começam a causar dano aos outros e ao mundo, àquilo que não é nosso, propriamente dito? Exatamente. A corrupção começa quando a utilização do poder produz vítimas, digamos assim. E um dos problemas centrais da corrupção é que as vítimas muitas vezes são despersonalizadas. As vítimas da corrupção não são necessariamente pessoas concretas. As vítimas da corrupção são, muitas vezes, o bem comum, o interesse público, o Estado. Certo. Digamos assim, todo um conjunto de realidades que, de alguma forma, são uma abstração. Certo. Ok? E quando as vítimas são abstrações, deixe-me só aqui afinar um bocadinho aqui a minha imagem, quando as vítimas são abstrações, o que sucede é que a corrupção é mais fácil ou as decisões de corrupção são mais fáceis de serem implementadas. Certo. Ou seja, quando a vítima é personalizada, o que sucede é que pode haver, por exemplo, sentimentos de culpa. Os sentimentos de culpa sabe-se que podem retrair ou reduzir o impulso para decisões de corrupção. Certo. Portanto, há experiências que nos mostram exatamente isso, não é? Sim. Agora, é curioso que a questão da culpa tanto pode servir para inibir atos de corrupção, ou seja, sentir-me culpado pelo impacto negativo que a minha decisão vai tomar. Certo. Mas em si própria a culpa também pode ser uma causa de corrupção e pode agravá-la. Por exemplo, uma pessoa pode se sentir culpada de não arranjar um emprego para um familiar quando tem poder para o fazer, preferindo esse familiar e depois está a praticar um ato de corrupção, está a fazer um favorecimento ilícito ou ilegítimo, e sentir-se-ia culpado se não fizesse essa preferência ajudando esse familiar. Como sabe, isto é muito típico em sociedades de corrupção e ativista. Exatamente, é verdade, é verdade. Amigo, família, os conhecidos, os parentes, é quase uma obrigação social. Quer dizer, se tu estás no poder, parece mentira não ganhar um emprego para um familiar. Infelizmente. Não fazeres um favor próximo. Sim, sim. E na prática clínica vê-se muitos problemas de conflitos familiares e até transição transições de vida que acontecem, precisamente por causa desses conflitos de que só porque existe uma empresa num dos familiares, parece que esse familiar tem a obrigação de arranjar postos de trabalho para todos. Exato. E ele pode se sentir culpado se fizer. Claro. E depois o que é certo, o abuso que também acaba por haver é que muitas vezes a própria pessoa que até quer ser mais justa e que quer realmente ter um comportamento que não faça essa corrupção, vemos os próprios familiares entrarem num terreno que não é deles, numa ação que não é deles, para quase que obrigar o familiar a sentir-se culpado se não o fizer por ele. Portanto, se tu não arranjas lugar na tua empresa, a culpa vai ser tua de eu ficar mal e de eu ficar desempregado e de eu isso e de eu isso. Exato. É aquilo que se chama um familiar desnaturado, não é uma pessoa, um familiar desnaturado que não foi capaz, na posição que tinha, de ajudar o seu familiar. Esta preferência, em muitos casos, é um acto de opressão. Ou seja, é um acto de injustiça porque está a colocar um familiar numa posição de preferência face àquilo que devia ser a neutralidade com outros candidatos. Aliás, isto faz lembrar uma das coisas que escreveu nesse último artigo sobre a liderança que corrompe ou não, a propósito desse benefício de, como é que dizia no artigo, que essa parte está mesmo muito interessante, que é a parte de conseguir, ter que beneficiar para não se sentir culpado, portanto, para evitar o sentimento de culpa se eu não fizer. E depois fica refém. Exatamente. Fica quase que a dor disso. O próprio poder é do comportamento. Exatamente. Ainda por cima o abusado é que quer ter o benefício. Exatamente. É uma situação paradoxal muito curiosa, porque eu posso me sentir culpado do ato de corrupção, mas também culpado de não o ter praticado. Exatamente. É. E depois é engraçado, e é ter isso ao mesmo tempo, que é, se nós temos uma relação familiar, eu tenho o poder realmente de dar oportunidades em função da competência. Mas o familiar achar que esse lugar é a direito dele, só porque faz parte da família, não é? Família, exatamente. E o facto é que se eu der oportunidade pela competência, o outro, em vez de ficar grato, muitas vezes diz, estava a ver que nunca mais chegava, não é? Em vez de ficar grato pela oportunidade. E se o lugar for atribuído por pura e simples justiça, também não se livra da fama de ter preferido um familiar e de não ter tomado uma decisão justa. É verdade. É uma situação com imensas ambiguidades em si própria e que coloca dilemas éticos muito complexos, sem dúvida nenhuma, essa questão. Curiosamente, a questão da proximidade, da familiaridade, da grupalidade e da proteção do grupo de pertença, que também é muito típico de muitas formas de corrupção, é um dos aspectos mais curiosos dos comportamentos corruptos. Porquê? Porque nos mostra que uma parte da natureza da corrupção está ligada aos mecanismos básicos da sociedade e da sua sobrevivência. como, por exemplo, a proximidade, a lealdade, valores como, por exemplo… A complicidade, a própria complicidade. A complicidade. Claro. Portanto, a corrupção envolve muito destes mecanismos de proximidade, de colaboração e cooperação. Porque em muitos atos de corrupção, sobretudo na chamada corrupção interpessoal, a corrupção que exige dois protagonistas, porque nem toda a corrupção é interpessoal, há atos de corrupção que são atos solitários, outros envolvem interação de personagens, mas na corrupção interpessoal é muito curioso que fatores como, por exemplo, a lealdade e a confiança são fundamentais. Porque na medida em que a corrupção é um ato ilícito, ele deve ser preservado em segredo. Ora, se eu partilho um ato de corrupção com outra pessoa e o reparto com ela, eu estou a ficar, de alguma forma, cumplo e se dela não me denunciares. O que exige um grau de confiança maior do que em qualquer outro tipo de negócio, porque noutro tipo de negócio eu tenho a lei do meu lado e posso ter um contrato que protege os meus direitos. Certo, certo. Numa corrupção interpessoal não há contrato. Não, não. Aliás, por isso é que depois nestes problemas que nós vemos na comunicação social e que chegam a público, percebemos que não é por acaso que os juízes impedem a comunicação entre as pessoas, precisamente para que não haja esse benefício, através da cumplicidade ou da confiança que ela já tem, que ela ainda não consegue controlar, porque isso é um ato invisível, não é? É aquela mão oculta que realmente circula na forma como se gera essa corrupção. Exatamente. Está a ver, Ivan, que é uma coisa curiosa. Uma coisa tão pouco nobre como a corrupção está ligada a mecanismos fundamentais de a sociedade, como a colaboração. Certo, certo. Como a cooperação. A lealdade. A confiança. A proximidade. Sim. Portanto, são mecanismos que tornam a sociedade unida e a tornam funcionante. A sociedade não funcionaria sem que estes mecanismos no relacionamento interpessoal funcionassem a eles próprios. Claro. É um código que é que precisa ver, claro. Tem que haver esse código de linguagem comum para que o próprio sistema também funcione, para que haja a confiança de nós sairmos à rua e também conseguimos funcionar uns com os outros, porque se não é previsível o mundo, quer dizer, começamos depois no limite a ter que viver em bunkers fechados com medo do mundo. Claro. Claro. Agora, repara uma coisa curiosa. Esta, para mim, é uma das razões porque a corrupção é tão difícil de combater. é que ela tem na sua base mecanismos fundamentais do funcionamento social. E esses mecanismos, portanto, podem funcionar de uma forma positiva, construtiva, assegurando a sociedade, digamos, legal, normal, a sociedade produtiva, a sociedade positiva, como pode alimentar os fenómenos negativos da própria corrupção. Eles alimentam-se a alguns mecanismos comuns. O que a forma como nós também somos criados, somos educados, com os valores, com a ética, com a moral, que faz parte da nossa educação, se ela é muito mais ancorada, aliás, um pouco nesta corrente que agora começa a haver, o que os americanos dizem do me, myself and I, que é esta preocupação com o virado para dentro, não é? E por isso é que depois, facilmente, também as pessoas ficam ofendidas. E quando nós começamos a ver o mundo rapidamente ofendido, começamos a perceber que a lógica desse mecanismo da ofensa é que parece que o mundo, desde que, ou seja, quando o mundo não corresponde ao que eu quero, o mundo já me está a fazer mal, já está tudo contra mim, já está tudo a ofender-me. É mais fácil, provavelmente, portanto, por baixar esta empatia e esta capacidade de nós nos colocarmos do lugar do outro, é mais fácil, provavelmente, cairmos em tentações de corrupção. É uma das características que é frequentemente apontada quando as pessoas ascendem a posições de poder. Há um estudo muito interessante, do professor de Berkeley, do professor Dasher Keltner, publicou um estudo muito interessante em que acompanhou um conjunto de pessoas na sua ascensão a posições de poderes, no campo do desporto, no domínio empresarial, em várias áreas. Verificou uma coisa que ele depois chamou no seu trabalho escrito, o paradoxo do poder. O que é que é o paradoxo do poder? As pessoas, quando ascendem ao poder, fazem uma trajetória, normalmente com base na empatia, na compreensão dos outros, no apoio aos outros, mas depois quando chegam a posições de poderes, uma boa parte destas pessoas transformam e mudam o seu comportamento, torna-se mais ativista, menos empático, preservando mais as empresas próprias, portanto, numa verdadeira inversão dos padrões de comportamento que levaram à ascensão ao poder, depois quando chegam lá há uma alteração muito clara para os padrões de comportamento. Eu costumo dizer a muitos dos problemas que se vê no mundo das empresas e aos gerentes ou aos empresários que têm problemas clínicos por causa destes conflitos dentro das empresas que se calhar a melhor forma de nós vermos o caráter das pessoas é dar-lhe poder para ela que se manifeste, portanto, para que ela mostre um pouco quem é na forma como trata os outros ou quando se toca nos umbigos ou nos interesses individuais, porque quando se toca nos interesses individuais, aí é que nós vamos ver como é que a pessoa morda ou não. Exatamente. Eu concordo inteiramente consigo. Acho que o poder é sobretudo um palco. O poder dá palco. Portanto, quando se descende ao poder, muitas características que a nós estão latentes ou estão mais reprimidas ou a conveniência social não as deixa manifestar, o poder de alguma forma liberta essas características através, sobretudo, de dois ou três mecanismos que são típicos da chegada ao poder. O primeiro é o aumento dos níveis de autoconfiança. Todos sabemos que quando se chega à posição do poder, a autoconfiança alugue muito. Depois há um segundo mecanismo que também contribui para esse palco liberador, que é a ideia de que estamos acima dos controlos, porque nós é que controlamos os processos de tomate a decisão. Mas é curioso ver que nesse ponto, até podemos juntar aí a questão da maturidade emocional. Porque, na minha perspectiva e pela experiência que eu vou vendo nestes 20 anos com algumas figuras de poder em alguns cargos, quer empresariais, quer políticos, quer privados ou públicos, quando, de facto, nós vemos um sofrimento emocional em que, por exemplo, os traços neuróticos da personalidade estão estruturados e não tanto os psicóticos, porque esses é que facilitam mais o outro lado, não é? Nós vemos que, realmente, a pessoa sente-se preocupada em querer fazer bem feito, para que o poder não fique abusado, para que a pessoa sinta que não vai abusar daquele poder. Ou seja, é no verdadeiro sentido de responsabilidade que me está a cair em cima quando me dão este poder para a mão. Exatamente. O fato de poder, ou seja, eu receber poder na mão para ter ou serviços, ou bens, ou produtos, o que quer que seja, ao meu alcance, e as pessoas confiam em mim esse poder, isto é algo que eu tenho que estar grato, primeiro, pela confiança que depositaram, porque eles viram em mim alguém que consegue liderar esse processo, e eu tenho uma responsabilidade grande de mostrar competência para o fazer, porque a alternativa a essa responsabilidade é eu ser culpado, de facto, de não saber fazer isso. E, até por cima, se eu... E acha que isso pode levar a manifestar, por exemplo, traços de ansiedade na pessoa... Claro. ...de cima, que se libertam, e que podiam estar, enfim, um pouco obscurecidos, ou pouco visíveis, mas numa posição de poder... Claro. ...es traços de ansiedade na pessoa. Exatamente, certo, certo. Há vários estudos também que mostram que, por exemplo, a famosa tria de negra, tria de negra, não é? Portanto, o maquiavelismo, a psicopatia e o narcisismo. Certo, certo. São três características que também, no polo oposto, tendem a libertar-se e a tomar palco quando se chega justamente a pessoas de poder. O que põe essas pessoas muito frágeis, porque, ao fim e ao cabo, as pessoas que realmente estão nesse território e vivem com essas características, são pessoas que, muitas vezes, usam essa capa da agressividade verbal, física, ou essa postura, quase que cria medo, uma aura de que não se pode chegar perto. É o muro protetor de todas as fragilidades da pessoa não saber lidar com isso. Claro, claro. Os narcisistas, que, aliás, têm muito essa forma de estar, que é protegerem-se da contrariedade, protegerem-se daquilo que pode ser um feedback negativo, que pode ser uma oposição, que pode ser uma frustração. Claro. Protegerem-se, justamente, dessa forma, através de uma muralha, digamos assim, de uma suscetiva, de uma patológica confiança em si próprios. Claro. Que os levem a perceberem-se como os melhores de todos e, portanto, digamos assim, à margem de qualquer contrariedade ou de qualquer oposição. Sim, sim. E afastam os que não querem, os que não concordam e os que não querem estar perto. Portanto, há que tirá-los de caminho porque realmente se incomodam. Então, e aí nada evolui, como é lógico, não é? Porque, aliás... É o parque. Diga, diga. Diga, diga. E a dizer isso, que é ter poder na mão para depois, quando ela é posta em causa, no verdadeiro sentido de evoluir. Porque, quando eu tenho poder na mão, eu preciso sempre de ter pessoas para nós conseguimos fazer mais e melhor do que aquilo que me foi entregue. Que é para quando eu sair do poder, eu deixo um poder que tenha sido melhor do que aquele que me foi entregue quando eu recebi. Portanto, e é isso que faz evoluir a própria estrutura ou empresarial ou social. E se, quando eu recebo o poder, eu quero ser eu a comandar tudo à minha forma e não permito vozes dissonantes daquilo que eu penso, isto tem que ser um alarme para a forma como o poder está dado nessa pessoa, não é? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que tudo o que estamos a comentar são boas provas de que o poder não corrompe. O poder revela. Certo. O poder dá um palco de revelação. Para uns, provavelmente, com fortes crises de ansiedade. Certo. Para outros, com crises narcísicas muito... Para outros, com a sombra de psicopatia ou de motivismo. Certo. Acho que o poder, sobretudo, liberta as características da pessoa na medida em que as posições de poder criam um cenário com três características que propiciam essa libertação. A primeira característica é que a pessoa passa a ser, digamos assim, passa a ter na sua mão os processos de tomar da decisão. Certo. Portanto, isso liberta muitos aspectos do seu caráter. Por outro lado, a pessoa passa a estar acima de muitos controlos. Isto é, é muito mais controladora do que controlada. Certo. Por outro lado, há normalmente nas posições de poder uma, digamos assim, uma exacerbação do grau de autoconfiança e de impunidade. Isto é, estar acima dos controlos e das leis e das regras e das normas sociais. Certo, certo. Que, no fundo, traz ao de cima o quê? Numos casos, a ansiedade da responsabilidade. Sim, sim. Noutros casos, o narcisismo exacerbado. Certo. Ou outros traços, que naturalmente se manteriam provavelmente mais latentes em posições que não se prestassem a este tipo de palco. Por isso é que é muito importante termos cuidado com aquilo que queremos, porque aquilo que queremos podemos não ter estofo para aguentar, por um lado, e por outro lado até podemos achar que temos esse estofo para aguentar, mas se calhar de uma forma abusiva ou excessivamente confiante, que depois causa dano aos outros, precisamente por a pessoa só pôr o foco nela e não numa capacidade de empatizar com aquilo que lhe foi concedido. O poder tem que ser visto como uma responsabilidade extrema, na maior parte das situações, para ele ser bem feito. E esses exemplos que disse no início, nós vemos realmente grandes mudanças no mundo para beneficiar o mundo e fazer evoluir o mundo em vários países, em termos de tecnologia, em termos de ciência, em termos de combate às alterações climáticas, por exemplo. Há muitas ações que estão a ser feitas por pessoas que têm de facto poder, mas que estão a usar esse poder em benefício dos outros, que naturalmente traz também ao de cima aquele outro lado, que é o lado individual de cada um, porque obviamente também há traços da personalidade que sabe bem receber os reconhecimentos, os convites, que é uma consequência desse benefício que acrescentou ao mundo, mas esse ganho que muitas vezes há em termos emocionais, porque nós gostamos de reconhecimento quando realmente acrescentamos valor ao mundo, isto não é nenhum problema clínico, nem nenhum traço de corrupção. E que muitas vezes as pessoas acabam por se inibir demasiado, em certas circunstâncias, que até as punham mais eficazes para conseguir ajudar a mudar o mundo. Porque há pessoas que se inibem simplesmente porque vão ter esse palco. E eu vejo pessoas que têm poder na mão de conseguir realmente beneficiar comunidades, ou beneficiar o crescimento das empresas, mas que escolhem não fazê-lo porque parece que o palco assusta, parece que aquela, ah, mas depois vão ser de quem sou, depois vão dizer isto de mim, depois vão fazer aquilo, cá está o traço neurótico a crescer, não é? Exatamente. A culpa, a ansiedade, não é? Tudo a aumentar, não é? É claro que se for um psicopata, ainda por cima se for inteligente, ele diz, o quê? Um convite ali? Ah, com certeza, vamos lá. Claro. Mas você sabe gerir isto? Ah, claro que sei. Alguma vez pegou nisto? Não sei, mas eu leia aí uns livros e já está. E portanto, é esta noção de que o poder não é a pessoa ficar com... Geralmente há um... Não te assisto muitas vezes nas entrelinhas do discurso das pessoas que parece que há algum medo a ter posições de poder, mas também há algum horror ou algum desdém ou até raiva contra o poder em alguém. Ou seja, as pessoas não querem que o poder fique com algumas pessoas. E muitas vezes essa ausência de liderança também, de um ponto de vista da própria estrutura social e a própria história sociológica da construção da sociedade ao longo destas centenas de anos, quanto menos liderança nós temos, mais anarquia vamos ter e mais destruição vamos ter. Portanto, é preciso realmente haver consensos e lideranças para que se consigam construir um modelo que consiga criar um padrão, um código comum, para que possamos dizer que viver em sociedade, para que digamos, olha, o vermelho é para pararmos, o verde é para avançar, uma porta é para garantir privacidade, as estradas é para os carros, os passeios é para os peões, isto é um acordo que nós fizemos por alguém que teve a ideia e beneficiou o mundo. Claro. A liderança é sempre necessária e vai ser sempre necessária, embora nos últimos anos tenha criado e desenvolvido uma corrente, um bocadinho neste sentido. Isto tem tido os seus teóricos e os seus investigadores à volta desta ideia, de que a liderança é um sinal de menoridade do ser humano, ou seja, o ser humano precisa de líderes por uma razão muito simples, não se sabe liderar a si próprio, porque se cada um se liderasse a si mesmo, os líderes não eram necessários. Quando, enfim, utopicamente no futuro, cada pessoa for capaz pela sua maturidade pessoal, pela sua capacidade de se liderar a si próprio, os líderes deixam de ser necessários. E é curioso que nesta linha, na qual eu não alinho claramente, é engraçado que nesta linha foram feitas algumas experiências em alguns países, e por exemplo no Brasil há uma ou duas experiências que eu aqui há anos tive conhecimento, das chamadas empresas sem líderes, ou seja, vamos fazer com que cada setor ou cada área funcione por si próprio sem lideranças. Certo. E há a documentação de, agora não sei já dar estes detalhes porque estudei isto já há uns bons anos atrás, havia algumas provas que em algumas situações micro, muito específicas, é possível que pequenas comunidades empresariais, pequenas e importantes empresariais, funcionem com uma quase ausência de liderança. Mas isto são verdadeiramente experiências completamente isoladas, porque isto não faz sentido nenhum. Não, a nossa natureza não é assim. São experiências de laboratório, percebe? É que se conseguiu pôr a funcionar um setor importante de uma empresa ou uma área de trabalho sem haver lá lideranças. Mas bom, em primeiro lugar, por detrás do conceito de liderança há uma grande ambiguidade, é que a liderança não tem a ver com a hierarquia. E isto é uma ideia totalmente errada. Quando se diz, aquela estrutura funcionou sem liderança, não é isso que quer dizer, funcionou sem hierarquia de Paulo. Exatamente. Mas houve lideranças. Claro. Os colegas lideram com os outros. Sim, sim. Numa conversa normal e numa relação comum, as pessoas têm relações de liderança. Exatamente. Influem-se por si e produzem seguidores de ideias, de atitudes e de ações. Isto é liderança. E o que importa é isso, é que se nós estamos a colaborar e nos conhecemos e começamos a trabalhar juntos, vai haver na nossa natureza um instinto natural que vai levar que uns liderem mais e outros colaborem mais. Sempre. E nenhum está errado. Estamos os dois certos. Porque nós precisamos de liderança e precisamos de colaboradores. E isso é o que faz a harmonia. Essa função é necessária. Essa função é necessária. Eu posso não precisar de um chefe que me dê ordens, mas preciso de um colega que me dê feedback. Claro. Um feedback em que eu acredito, um feedback que eu reconheço, um feedback que eu aceite. Exatamente. E preciso naturalmente de outro colega que me quer dar um feedback que eu não reconheço nem aceito porque não lhe atribuo competência ou capacidade para isso. Estas relações envolvem influência e envolvem relações de liderança. E complementam-nos. Exato. Complementam-nos ao fim e ao cabo. E isso é necessário em qualquer relação social. Claro. Eu preciso de obter respeito dos outros. Sim, 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 sim. E é por isso que temos um... E preciso de obter respeito dos outros. E ser crítico com outros. Claro. E é por isso que depois nós acabamos por atrair precisamente por esses complementos. Portanto, temos equipas, temos famílias, temos amigos que depois vamos combinar uns mais extrovertidos com outros mais introvertidos. Uns mais comunicativos, mais rudos e outros mais amáveis. Vamos ter uns mais impulsivos e muito pouco consistentes e essa impulsividade é divertida no meio dos que são muito controlados e muito inibidos. Depois uns que são mais aventureiros, com o desconhecido e outros que realmente são muito mais inibidos e mais amedrontados. E, portanto, é precisamente este um que quer o risco, o outro puxa e depois tentam organizar, liderar, colaborar. E isto faz com que nós consigamos funcionar muito mais em conjunto e foi isso que, felizmente, foi construindo as sociedades, as empresas, as famílias e conseguimos realmente criar esta harmonia do que temos quase que uma ideia quase que cega contra a liderança, contra o poder, porque poder bem gerido e liderança bem feita é aquilo que sempre fez evoluir o mundo até hoje. Sempre. Estamos no mundo que estamos graças, precisamente, à liderança bem feita e ao poder bem gerido. E nunca questões de humilhação ou de luta quase que hierárquica de pisar para esmagar. Porque, para isso, nós não conseguimos criar sistemas que foram-se complementando, de acordo com as culturas, obviamente, que foram evoluindo. e se nós vamos julgar o mundo que era aos olhos do mundo ou da cultura ou da sociedade de hoje, claro que muita coisa estava errada, mas também daqui a cem anos, quando olharem para o nosso mundo hoje, também nós vamos ter uns atrasadinhos daqui a cem anos, não é? É claro, mas nós devemos muito o que somos hoje, líderes como Luther King, por exemplo. Exatamente. Muitos líderes como Lester Mandela, como o próprio Churchill, foi o homem que foi determinante na vida da Inglaterra na Segunda Grande Guerra Mundial. Nós devemos muito a muitos líderes. Sim, sim, sim. Não podemos esquecer que Hitler e Stalin também foram líderes. Sim, 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 exatamente. Os dois, os poderes na mão da destruição e os poderes na mão de homens e de mulheres que fizeram progredir a humanidade. E vindo da mesma origem, que as pessoas às vezes esquecem que o Hitler veio da mesma origem do Stalin. Portanto, veja que apesar de tudo isso, estas pessoas usaram foi o poder de maneiras diferentes. Eu só gostava de tirar uma pequena ilação desta ideia do poder ser um palco. O poder não corrompe as pessoas. O poder apenas revela, dá espaço, dá uma oportunidade de revelação do carácter das pessoas e da sua personalidade de modo geral. Certo. Eu acho que daqui se tirassem duas ou três iláceiras. A primeira é esta. Cuidado com as pessoas que elegemos para cargos de poder. Porque a democracia permite-nos de eleger pessoas. Certo. Acho que cada vez é mais importante observarmos o trajeto, o currículo de alguém que vai subindo no poder político. Que cargos ele já exerceu? Como é que ele já exerceu? Como é que foi subindo ao longo da sua carreira? Não se cair na aventura de eleger para um cargo máximo alguém que quase ninguém conhece. Pois, exatamente. Se falta uma relação espantosa ou uma relação desastrosa? Verdade. Certo com isso. Eu acho que é um aviso que esta noção de palco, o poder como palco... Aliás, eu até posso lhe fazer uma pergunta de um dos nossos seguidores do António, que diz aqui. O problema é que a corrupção em Portugal tornou-se numa autêntica estrutura muito bem oleada. Mas a questão é que, se calhar, e aí é uma boa chega que o professor pode dar, que é... Se calhar é uma questão só em Portugal. Se calhar, se nós tivermos o panorama mundial, se calhar as coisas não são assim tão famosas como nós pensamos. A corrupção que nós vemos em Portugal, será que é maior do que aquela que se vê na Europa ou no mundo? Ou, se calhar, como é que isto anda pelo mundo fora? Bom, eu posso lhe dizer que tenho um bocado de dificuldade em comparar as corrupções nos vários países, a não ser por indicadores que existem e que são indicadores que os podem localizar. Por exemplo, o índice que é publicado pela Transparência Internacional de todos os anos, em relativo, portanto, deste caso ao ano 2020, ao ano passado, coloca-nos a nós Portugal no 33º lugar, portanto, aqui os lugares são quanto mais no topo da tabela menos corrupção, quanto mais na base da tabela mais corrupção, e este índice analisa 180 países. Portanto, nós estamos no 33º lugar, que parece que é um lugar, enfim, razoável, porque não estamos, enfim, assim, assim, tão abaixo, mas, por exemplo, estamos abaixo de a União Europeia. Estamos abaixo de a União Europeia. Ok. A União Europeia tem níveis de corrupção em média menores que os portugueses. Pois. Temos níveis de corrupção em Portugal menores, que é média, o nível médio europeu. Ok. Claro. E o pior para mim, não é tanto o nosso 33º lugar, que é, do meu ponto de vista, pouco honroso, é que a nossa posição no ranking está estável há mais de 10 anos, quer dizer, não andamos nem para cima nem para baixo. Acho que até no último ano, ou no penúltimo ano, a nossa posição desceu 2 ou 3 lugares. O que não se luta a sério contra a corrupção, não é? O que significa que não há um combate sério à corrupção. Pois. Em Portugal. Claro. Não há. Aliás, isto também é difícil, não é? Portanto, acaba por ser o combater a corrupção, também é preciso realmente nós conseguirmos ver as formas, como é que é feita essa corrupção. E é preciso também dar meios para que se consigam apanhar essas formas, não é? Como é que lhe parece esse ponto de vista? O combate à corrupção tem que ser feito em várias frentes. E o problema fundamental do combate à corrupção é que para pôr-nos as várias frentes desse combate em ação, temos que ter a colaboração das estruturas estabelecidas no país. E o problema é que uma parte ou algumas dessas estruturas podem ser, poderiam ser vítimas desse próprio controle anticorrupção, ou dessa própria luta anticorrupção. Ou seja, a luta contra a corrupção é sempre difícil porque é um bocadinho pôr a raposa a guardar o galinheiro. Exato. Ou seja, as medidas têm que ser tomadas em várias situações e em vários casos, por estruturas e por entidades, a quem provavelmente não convém muito que essas formas de controle sejam postas em ação, porque seriam eventualmente também vitimados por elas. Daí a independência das instituições para que não haja essa receio de ter que fazer o trabalho bem feito, não é? E a questão é onde é que estão as instituições independentes. Nós andamos à procura de instituições independentes como andamos à procura, digamos assim, de um santo no meio do inferno, quer dizer. Exato. Onde está uma instituição independente. Eu cada vez que olho para uma instituição independente vejo logo ao lado um rol de dependências dessa instituição independente. Verdade, verdade. Não é fácil. Pois não, pois não. Agora, do meu ponto de vista, a luta contra a corrupção é uma luta que tem que ser em várias frentes, e uma frente é, duas dessas frentes, uma é a frente punitiva. Ou seja, há quem pense que se aumentarmos as punições dos atos de corrupção, eles vão baixar mais claramente e vão deixar de existir no mesmo grau. Eu devo dizer que não acredito muito nisso. Porque aquilo que determina uma grande parte dos atos de corrupção, ou eles não serem praticados, não é tanto o medo. Pois. Porque um dos problemas da corrupção é que quem está em cargos de poder perde uma parte do medo desses atos e das suas consequências. Sim, sim. O risco. Portanto, a questão do risco tem muito a ver com a punição. Ou seja, logicamente, o que é que se acharia? Se eu elevar as punições, aumento o risco de um ato de corrupção. E a pessoa ao pensar e comparar vantagens com riscos, ou seja, as vantagens que teria desse ato corruptivo, ou corruptor, versus o preço ou o ônus que teria por ele, a pessoa pensaria racionalmente, bom, o risco é tão grande que o melhor é não tomar esta decisão corrupta. Este tipo de raciocínio, que é o raciocínio lógico, não é o raciocínio que está na cabeça da maior parte das pessoas praticadas de corrupção. A corrupção não se guia por critérios totalmente racionais. E este, para mim, é um dos aspectos mais interessantes dos últimos estudos sobre a corrupção. A corrupção também é ditada por mecanismos que, de certa forma, são inconscientes e impulsivos. São neurobiológicos, exato. Tem a ver com as estruturas mais primitivas do nosso funcionamento da biologia humana, não é? Ivandro, nós não tomamos decisões com o córtex cerebral, a gente sabe isso. Exato. Se aparecer um urso à frente, quando aparece um urso, eu não tenho que pensar, ah, espera aí, isto é um urso, é melhor começar a fugir. Espera aí, é um urso, deixa eu ver se é mesmo urso, então espera lá. Claro. Não, é precisamente isso, sim, sim. Quando se toma uma decisão, pode haver alguma noção dos riscos que ela assume. Mas, por exemplo, em situações de pressão, de stress e de tensão, a tentação de uma vantagem imediata induz facilmente um ato de corrupção. Exato. Uma vantagem imediata que eu posso, naquele momento, obter. Digamos, um desejo que eu posso satisfazer. Certo. Um contrato ou uma ideia que eu posso finalmente poder concretizar é o meu proveito. A oportunidade está em cima da mesa e a decisão tem que ser tomada com rapidez. Em muitos casos, as pessoas utilizam, sobretudo, o seu cérebro límbico. Que é a parte emocional. Ou seja, o impulso. Certo. Vamos a isto. Sim. O que é que a pessoa depois pensa mais tarde? É que, eventualmente, tomou uma decisão contra os seus princípios. Ela não defendia aqueles princípios. Tinha princípios éticos bem mais rigorosos, mas, naquela altura, o impulso foi-la tomar aquela decisão. Sabe o que é que o ser humano, o Ivan, estudou isso muitíssimo bem e, na sua clínica, utiliza isto diariamente, com certeza. O que nós fazemos quando estamos em dissonância ética, ou seja, fui contra os meus princípios. Certo. O que é que é que eu não hei de fazer? Exato. Exato, que essa é outra coisa. Ele rouba, mas faz. Quer dizer, eu roubei, mas fiz, que também, não é? Exatamente. Claro. Está a ver? Discursos desses são discursos que racionalizam a decisão. O que é que isto quer dizer? Quando eu racionalizo uma decisão corrupta, o que eu faço é continuar a acreditar nos mesmos princípios e achar que aquilo que fiz não contraria aos meus princípios, porque eu não fiz nada contra eles. Claro. Por isso é que… É que todos os corruptos acham que não fizeram nada e que são as pessoas mais impolutas que existem. Sim. Aliás, a primeira fase, a primeira fase que normalmente se ouve a seguir um ato de corrupção, mesmo que ele já esteja validado e até punido, é a célula expressão, eu tenho a consciência em paz. Exato. Tem a consciência tranquila. Ah, eu tenho a minha consciência em paz. Tenho a minha consciência absolutamente tranquila. Isto, do ponto de vista psicológico, é verdade. Pode ter a consciência tranquila. Claro. Porquê? Porque racionalizou o ato corrupto para o tornar coerente com os princípios que defende. E é uma escalada, e uma das coisas que também, nessas questões da evolução moral, é que a fronteira entre o bem e o mal, à medida que a experiência e a idade e o poder vai avançando, vai ficando mais tênue. Já não é preto e branco, à medida que a idade vai avançando, as coisas começam a ficar mais cinzentas, não é? Do tipo, este é quase o branco, esta parte, quer dizer, aqui já posso começar a entrar por este terrível. É verdade. Isso dá origem, depois, a um outro fenómeno que é a chamada rampa deslizante, o fenómeno que se chama rampa deslizante. Começa-se com um pequeno desliz, uma pequena infração, é uma recidão menos ética e tal, mas também aqui não era de grande importância. Só que isto constitui um padrão para a próxima decisão, que é um bocadinho já menos ética ainda. E esta constitui um padrão para a próxima que ainda é menos ética. Claro. Então vai-se cair uma rampa deslizante. Normalmente, os atos de corrupção, é curioso que se tenham sido estudados, são ou atos momentâneos de grande corrupção ou são as tais rampas deslizantes. Começa com as concessões à ética. Pequenas falhas em decisões que não foram muito, enfim, eticamente aprováveis. E a partir de ali que vai tudo deslizando. O grande pico do desliz nas empresas é que o desliz se torna-se um padrão. Pois. E quando se cria um padrão não ético, tudo é possível. Pois, e como... Sim, sim. Toma decisões pouco éticas, porque é que cada um não há de tomar as suas também pouco éticas. Claro. É assim que a gente faz. E porque o primeiro momento em que faz esse comportamento pesa a culpa, mas ainda não é suficiente para evitar o segundo momento. O segundo momento já é mais fácil porque já passou pelo primeiro. O terceiro já é mais fácil porque passou pelo segundo. Chega uma altura, já eliminou o sentimento de culpa, portanto já não existe pela tolerância a ter feito o comportamento. E depois, basicamente, eu vou continuar a fazer até ser apanhado, não é? E, portanto, desde que eu não seja apanhado, está tudo no limite certo. É. É, exatamente. Faz-se uma espécie de naturalização, torna-se natural o ato corrupto. Ele passa a ser normal, uma espécie de nova normalidade, digamos assim. Exato. Uma preencha de surf se calhar era um bom prémio no momento da condenação. É verdade. É verdade. Infelizmente há empresas onde dominam, dominam, algumas é, organizações, onde dominam padrões não éticos, como por exemplo, subornar fornecedores ou subornar clientes é uma forma de viver do ponto de vista material e de não gerar maiores prejuízos para a organização. Portanto, em nome da organização, dos seus resultados e do seu sucesso, estes atos tornam-se relativamente normais. Sim, 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 sim. E porque eles são praticados regularmente, ninguém condena ninguém e, portanto, há regularidade neste tipo de práticas. Por isso é que a falta de controle é mau também. Não precisa. Cria-se uma cultura de corrupção. Exato. Cria-se uma cultura de corrupção neste caso, não é? Por isso é que o controle, quando alguém entrega o poder, é que o poder com impacto sobre os outros deve ter sempre o controle, deve ter sempre um conjunto de entidades ou de pessoas independentes que tenham poder da ação sobre quem tem o poder. E, portanto, não podem ficar cegos nem surdos àquilo que acontece em quem tem o poder. Porque isso é uma forma de conseguir, pelo menos, atenuar o risco dessas situações de corrupção acontecerem, não? Sem dúvida, Ivandro. Eu há bocadinho estava a frisar a questão da punição. Eu acho que a luta contra a corrupção tem que ir, naturalmente, para um aumento das punições, sobretudo pela prontidão com que a punição é rada. A punição, claro. Os casos estão investigados e são um pouquinho à americana. Os americanos nisso são bastante mais um caso, porque em meia dúzia de meses resolve o que nós demoramos anos a resolver. Também, como não sou jurista, não sei se resolvem bem ou se resolvem mal. Sei que resolvem. Pronto. O punido é punido, ou o inibado está inibado e aquilo tudo resolve-se em poucos meses. De qualquer maneira, eu penso que a questão, assim, do legal e da punição é importante. Mas há três outras vertentes que são muito importantes. A segunda, sem dúvida nenhuma, agora sem haver nenhuma prioridade, é essa da regulação e do controlo. Os mecanismos de controlo sobre quem tem poder para tomar decisões importantes têm que ser muito mais fortes e muito mais transparentes. Claro. Eu digo-lhe sinceramente qual é, do meu ponto de vista, o poder de controlo mais independente que nós temos na nossa sociedade. Sabe qual é? Qual? Comunicação social. Sim. É verdade. A comunicação social, em alguns casos, é um poder de controlo mais eficaz do que muitos reguladores. Sim. Porque os reguladores têm sempre uma ligação ao Estado, enquanto que a comunicação social independente não. Você veja quantos atos de corrupção e quantos casos graves não nasceram justamente da investigação da comunicação social. Certo, verdade. E uma coisa é certa, é que se nós formos ver, de facto, que realmente a corrupção que está a vir a público e que nós hoje conseguimos ter acesso e temos notícias todos os anos, nós, se pensarmos numa perspectiva evolutiva de como é que se tem vindo a apanhar a corrupção, nós estamos melhor que nunca, porque antes nem sequer sabíamos que isto acontecia, não é? Eles nem sequer sentavam ou iam aos tribunais. E agora já conseguimos realmente ter este lado, o que é um ganho, não é? Há progressos notáveis nessa área. Portanto, o controle é uma área muito importante e a comunicação social tem um papel também muito importante, digamos assim, na investigação, no apontar, no denunciar, no detetar, é verdade, mas depois entregar aos órgãos respectivos da justiça, que têm que fazer toda a parte da investigação propriamente dita e levar os outros, enfim, com o seu caminho legalmente próprio. Claro. Uma outra área que nós temos desprezado muito do combate à corrupção, e esta francamente tem sido desprezada, é a formação das pessoas que ocupam lugares de poder. Essas pessoas deviam ter uma formação própria. Porquê? Porque as decisões em lugares de poder têm também heurísticas que, de alguma forma, podem potenciar a corrupção de uma forma inconsciente para os decisores. Certo. E isto está escravado de variedíssimas formas. Por exemplo, todos, sabe-se hoje com toda a clareza que o facto de eu pensar que determinada empresa me pode dar um lugar a seguir, a ocupar este lugar na administração pública. Ou na promítica. Mesmo que o lugar não me tenha sido prometido. Acho que tenho grandes possibilidades de vir a ser convidado para um lugar naquela empresa. Há estudado que a percepção que eu tenho da antecipação deste reconhecimento por aquela empresa me leva a, quando tomo decisões em que aquela empresa está presente, eu valorizo aquela empresa mais que as outras. Sim. E, aliás, tivemos situações este ano de situações parecidas com essa, não é? Precisamente por causa de haver esse jogo de interesses indireto para depois haver esses benefícios. Por isso é que realmente é bom haver essas leis que conseguem... Em muitos casos isto é consciente, Ivan. É consciente. Quer dizer, a pessoa sabe que se favorecer aquela empresa tem um lugar à sua disposição depois, mais tarde. Claro. Ele pode saber isto, mas mesmo que não soubesse isto, isto aqui é a parte interessante, o próprio facto de ter esta perspectiva subjetiva de se poder acontecer, inconscientemente, ele tende nas decisões a preferir essa entidade. Certo, certo. Há imensas experiências que comentam isto. Mas isso quase que nos leva a várias camadas ou a vários níveis... Isto tem que ser consciencializado. Claro, claro. Mas isto leva-nos quase que a vários níveis de corrupção, desde uma corrupção ativa, quase que maquiavélica e estruturada e pensada, realmente, que é aquela de má-fé, não é? Exatamente. A outra que quase que começa de uma forma muito inocente e que vai se agravando na tal rampa deslizante e que, de repente, a pessoa, se calhar, até quer sair já do sistema onde entrou, mas depois já não consegue porque já tem pontas soltas e cumplicidades presas que já está tudo contaminado, não é? Sem dúvida. A máfia italiana que é o polvo, não é? Na máfia italiana. Há uma corrupção que é organizada, que é, eu diria, que é institucionalizada, de alguma forma. Mas há também formas de corrupção que a pessoa pratica com um grau de consciência relativamente ligeiro ou quase sem consciência do que está a fazer. Sim. Eu vou-lhe dar um exemplo de outro mecanismo também que tem sido estudado, muito curioso, que é a questão de como é que nós reagimos ao risco em situações de perda ou de ganho. O Nobel, o Daniel Kahneman, estudou isto de uma forma muito engraçada, muito engraçada, eu tenho um estudo sobre isto, engraçadíssimo, que mostra que a nossa assunção do risco não é a mesma se eu estiver para ter uma perda grave ou se estiver na perspectiva de ter um ganho. Se eu estou na perspectiva de ter um ganho, eu não risco muito para ter esse ganho. Mas se estiver na perspectiva de ter uma perda, eu risco bastante mais para não ter essa perda. O ser humano assume mais riscos para evitar perdas do que para obter ganhos. Isto, no fundo, é um mecanismo básico de sobrevivência. Certo, certo, certo. A espécie, naturalmente, que sobrevive melhor, se sobretudo der prioridade à defesa face aos riscos. Aliás, isso toca um pouco, e quase que agora nesta fase final da nossa conversa, para ligar ao que falamos do início, da importância das pessoas realmente se conhecerem o suficiente para que não ponham os comportamentos à frente daquilo que é a sua essência e a sua natureza. Isso, para mim, tem muito formação, tem muito coaching, tem muito de ajuda às pessoas que têm posições de poder para as consciencializadas destes mecanismos. Por exemplo, um gestor, um líder empresarial que está numa situação financeira difícil, ele pode estar à beira de poder tomar decisões eticamente duvidosas. Alguém que está em risco de, por exemplo, de não produzir a sua carreira, de perder o emprego, etc., as situações de risco potenciam muito decisões em que a ética é comprometida. Está a tocar um ponto que eu vejo bastante… Em muitos casos, as pessoas não têm muita consciência disto. Sim, sim, mas, por exemplo, nos recrutamentos, e muitas vezes quando se está a dar cargos de poder, há empresas ou entidades que querem saber a informação da vida pessoal das pessoas. E há pessoas que ficam muito ofendidas com isto, como se a vida pessoal não interferisse na vida profissional. Portanto, as pessoas acham que nós somos uma máquina que vai separar, quase que tecnologicamente, aquilo que são os problemas ou as circunstâncias da vida pessoal da vida profissional. E é essa a realidade que faz com que, por exemplo, se estão com problemas económicos severos, graves, estão com riscos de, por exemplo, algum familiar estar num divórcio litigioso. Há uma série de circunstâncias de vida que pode não ser o timing certo eu assumir determinado papel. Ou então vou ter que ter uma capacidade de autoanálise e de conhecimento sobre mim próprio para eu ficar mais inteiro e não me ficar sujeito às circunstâncias e depois levar a comportamentos que depois a seguir me vou arrepender. Porque os danos que muitas vezes nós causamos na nossa vida em fases temporárias podem ter um impacto na nossa imagem para o resto da vida. Para o resto da vida. E é isto que nós temos que perceber. Quanto mais inteiras as pessoas são, quanto mais elas se conhecem, mais vão tomar decisões congruentes com aquilo que elas acham que são capazes. E se eu acho que eu quero liderar um campeonato na junta de freguesia, meto-me aqui no campeonato da junta de freguesia. Se eu quero um campeonato nacional, entro para um campeonato nacional. Se eu quero um internacional, eu sei que vou ter sempre desafios e competições cada vez maiores e tentações cada vez maiores consoante o poder maior que eu quero. E para isso a capacidade de autoanálise, de autoreflexão é o pilar mais importante que cada um pode ter. Sem dúvida. Quando quer descender a cargos de liderança ou de poder. Eu sublinho muito esse aspecto que é toda a vertente de coaching, toda a vertente de formação do modo geral e de coaching em particular, que estas pessoas deviam ter para estarem preparadas para tomarem decisões mais justas e mais éticas em momentos em que podem correr riscos éticos. E eles são vários. Já aqui dei vários exemplos. Já agora deixe-me só dar-lhe um último exemplo. Nós temos uma tendência muito grande, quando tomamos uma decisão, para valorizarmos as vantagens de curto prazo e desvalorizarmos os riscos de longo prazo. Certo, verdade. E isto tem exatamente a ver com a corrupção, porque como a corrupção tem riscos que é uma punição, que normalmente é tardia e vem muito longe no tempo, mas a corrupção tem benefícios imediatos. Ainda trabalhei isso ontem. Psicológico. Sim, sim. Desvalorizamos os vantagens e desvalorizamos os riscos. Mas esse exemplo é a chave do ouro, porque realmente, ainda ontem falei com alguém que realmente estava a pensar nos ganhos a curto prazo, mas graças a ter falado e conversado em voz alta sobre estas coisas, porque esta é a vantagem de realmente termos o apoio da ciência do comportamento, enquanto psicólogos, coaches destas áreas, das pessoas poderem realmente falar sobre estas tentações que surgem, porque depois também moralmente fica mal falar sobre isto, as pessoas não partilham isto abertamente, é quase que só no mundo delas, mas quando nós temos um espaço que podemos encontrar em que podemos dizer as coisas da boca para fora e não há consequências reais sobre aquilo que se diz, esse espaço sem julgamento e sem crítica para a pessoa poder realmente refletir sobre aquilo que lhe vai espontaneamente de dentro para fora, a pessoa acaba por começar a prever que eu acho que vou meter uma malhada se eu fizer isto. E nesse momento é um ganho, porque a pessoa diz, realmente, a minha moral estava certa e eu sentia que realmente ia fazer algo, mas é tal coisa. Sabe como é que é, doutor? Estes impulsos, estes impulsos. É o cérebro típico. Exatamente, porque é o instinto, não é? Está lá aquele instinto, estava ali disponível, eu só peguei porque estava disponível, não é? Claro. E realmente aí é que faz a pessoa mais justa, não é? Não admira que depois quando nós vamos para a mitologia grega, para a questão dos deuses gregos, ou vamos, por exemplo, para os super-heróis e encontramos, sei lá, o justiceiro do Batman, os deuses, todos aqueles ideais da nossa natureza, que é realmente aquilo que serve de âncora, para nós realmente sermos pessoas mais inteiras e iguais a nós próprias, sem sermos sujeitas a estas tentações de curto prazo, que acabam por causar dano muitas vezes para o resto da vida, amargurando-nos, impedindo-nos de sonhar mais alto mais tarde, porque tivemos as neiras no passado, e realmente isto quando é tudo bem coordenado, consciencializado e as pessoas se conhecem o suficiente, nós temos realmente um mundo muito melhor. É verdade. Isto é que às vezes esses mecanismos respondem a heurísticas muito subtis, muito pouco observáveis, até inconsciencializáveis para a própria pessoa, e essas heurísticas ainda comandam muito o nosso comportamento. Esta coisa de nós estamos mais voltados para apreciar uma vantagem de curto prazo do que um risco de longo prazo que desvalorizamos mais. Isto, no fundo, se pensarmos bem, é um mecanismo de sobrevivência da espécie. Sim. Uma espécie sobrevive melhor assim. Verdade, verdade. É imediato, reagindo face ao imediato, e não reagindo face àquilo que é imediato. Sim. A sobrevivência não seria tão bem sucedida. Está a ver? Portanto, ainda há mecanismos e heurísticas muito profundas que acabam por influenciar muitas das nossas tomadas de decisão, implicando o domínio da ética. Eu acho que isto, às vezes eu chamo de ratoeiras éticas, ou ratoeiras à ética. Estas ratoeiras são heurísticas muito pouco consciencializadas, estão estudadas e sabe-se pelo menos identificar uma boa parte delas. Acho que seria muito interessante formarmos as pessoas que têm esses lugares de poder para, no fundo, as fazer refletir sobre as armadilhas que a tomada de decisão pode ter, que as leva a aplicar, digamos assim, de uma postura ética. E, às vezes, afastam-se dessa postura de uma forma pouco consciente. Outra vez, não. Afastam-se dela de uma forma completamente articulada e mais racional. Essas duas formas de corrupção, obviamente, que existem. Claro. O Ivan da Pouco tinha-as caracterizado muito bem. Por isso é que com grande poder vem grande responsabilidade. Não é? Portanto, são duas fortes ligações entre poder e responsabilidade. Professor, para terminar, só vendo aqui alguns comentários das pessoas que possam ter aqui, portanto, incluindo o doutor Luís Henrique, incluindo o Poder Judiciário, que até então achava-se que era imune à corrupção, por exemplo, sim, exato. Portanto, depois aqui há alguns exemplos, não é, de casos portugueses que têm vindo a público, mas que ainda é tal coisa, faltam-nos condenações e depois isto é outro problema social também, que é nós condenarmos pessoas em praças públicas ainda sem termos realmente a informação toda das situações. e depois, mesmo que não haja nada, é como quando vemos aqueles casos locais em que depois a pessoa, depois já não pode morar sequer naquela aldeia ou naquela vila ou naquela cidade, porque já está com uma imagem marcada, mesmo que não tenha sido condenada. E, portanto, se nós virmos de um ponto de vista evolutivo, nós estamos melhor que nunca, não é? Porque se nós olhamos para a história, nós realmente estamos no melhor mundo que alguma vez existiu, comparando com a evolução do que é que foi a humanidade até hoje, muito temos a evoluir, e é precisamente com o vir a público, estas situações que cada vez mais têm vindo a público, o começarmos a ver, de facto, o abuso de poder ser condenado e condenada de uma forma exemplar, para que sirva de exemplo para os outros, conseguimos ter uma sociedade cada vez mais justa, com igualdade de oportunidades, mas sem garantir propriamente a igualdade de resultados, porque aí baixamos a competência que nos fez evoluir, não é? Portanto, o aspecto de igualdade, tenho realmente aqui muito que se lhe diga, porque também é preciso saber separar a igualdade de oportunidades e a igualdade de resultados, porque não é a mesma coisa, não é? E, portanto, mas isso é uma coisa, daria outro bom debate. Professor, foi com muito gosto que eu tive aqui no nosso programa de hoje, foi um tema excelente, foi, acho que deu aqui um contributo aos nossos seguidores sobre um tema que está na ordem do dia. E, portanto, esta live vai ficar disponível também, não só aqui no Instagram, já de seguida, mas também vai ser amanhã disponibilizada no canal do YouTube, portanto, depois, se for preciso, compartilhar à vontade. Ok. Quanto a nós, até uma próxima oportunidade, professor. Muito obrigado. Espero que tenha também gostado desta nossa conversa, eu não queria que isto fosse uma exposição, mas sim um diálogo, e acho que correu muito bem, na minha opinião. Olha, eu também gostei muito de falar consigo, convosco e, enfim, com todos os que estejam a seguirmos aqui no canal, e gostei muito de partilhar estas ideias consigo, achei que foi muito interessante, e, sobretudo, este tipo de diálogo, é um diálogo que eu acho que é vivo, proveitoso, muito rico, porque acabamos sempre por ver os problemas de diferentes vertentes, e pronto, olha, estou cá para mais desafios que me quero lançar, porque este, do meu ponto de vista, foi muito agradável, e satisfei-me muito. Muito obrigado, professor. Quanto a todos os nossos seguidores e estoicos, desejo-vos uma boa noite, não se esqueçam de todas as terças que temos aqui o programa, até à próxima terça-feira, e partilhem a live no final, ok? Uma boa noite, e até amanhã. Boa noite a todos, um abraço. Muito obrigado. E para todos, boa noite. Deus, obrigado.